Se Arruma Se Arruma Aqui que tá bom Aqui tá dez Se Arruma Tem espaço na van Tem espaço na van Pega o trem Vem pro bairro Ser feliz Sem disfarce Tudo bem Tudo vale Só nos resta sorrir E dançar Se Arruma Aqui que tá bom Aqui tá dez Se Arruma Tem espaço na van Tem espaço na van Vem cá meu bem Me dê a mão Vamos jogar nesse salão Ainda bem que você chegou Vem cá te quero Um brinde é filho Só nós dois Se Arruma Se Arruma Aqui que tá bom Aqui tá dez Se Arruma Tem espaço na van Tem espaço na van Se Arruma Aqui que tá bom Aqui tá dez Se Arruma Tem espaço na van Tem espaço na van Pega o trem Vem pro bairro Ser feliz Sem disfarce Tudo bem Tudo vale Só nos resta sorrir E dançar em paz Vem cá meu bem Me dê a mão Vamos jogar nesse salão Ainda bem que você chegou Vem cá te quero Um brinde é filho Só nós dois Vem cá te quero Vem cá te quero